Vamos agora a previsão do tempo para todo o país com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. A terça-feira foi mais um dia de bastante chuva sobre o litoral do Nordeste. E ainda falando da ressaca que atingiu praticamente todo o litoral do Brasil, na região metropolitana de Salvador, as ondas chegaram a 4 metros de altura e causaram estragos, como a gente pode ver aqui nas imagens. Mas casas, comércio ficaram destruídos com a força da água. E olha só, os ventos chegaram a 70 quilômetros por hora. Impressionante, né? No Espírito Santo, um carro foi arrastado pela água. Ele foi parar dentro do mar. Imaginem só o prejuízo. Bom, vamos para o nosso mapa, porque amanhã a chuva diminui sobre o Nordeste do Brasil. Ela ainda acontece de forma fraca, rápida e isolada entre o litoral do Pernambuco e de Alagoas e um pouco mais intensa e volumosa no litoral da Bahia. Portanto, Salvador continua com chuva nos próximos dias. Lá para a sexta-feira é que o sol deve aparecer. Mesmo assim, entre uma abertura e outra, tem previsão de chuva. E o alerta agora é para o sul do Brasil, onde o temporal deve atingir aí toda a região nos próximos dias. Vem acompanhado de muito vento e granizo. Por enquanto, nessa quarta-feira, a chuva fica restrita aqui, principalmente sobre o Rio Grande do Sul. A gente vai lá para a capital gaúcha, em Porto Alegre, onde a quarta-feira fica bastante chuvosa, tempo fechado. Quinta-feira tem alerta para temporal e a temperatura cai bem, olha, não passa dos 19 graus. Em Florianópolis, o sol aparece, esquenta, chega aos 26 graus. A partir da tarde, tem previsão de pancadas de chuva. E na quinta-feira, o tempo fecha, a temperatura também cai para 22 graus. Enquanto isso, no restante do Brasil, o alerta é para falta de chuva. O tempo fica firme, seco, ensolarado em todo esse amarelão. E nessa área em destaque aqui, olha, a umidade do ar fica muito baixa, abaixo de 30%, que é considerado muito ruim. A situação é mais preocupante em Cuiabá, onde não chove, gente, há mais de dois meses. E vai continuar assim, olha, nem sinal de chuva e quente, hein? Amanhã chega aos 36 graus. Mesma coisa em Brasília, Palmas e Goiânia. Clima quente e seco também, sem previsão de chuva aí para os próximos dias. E a quarta-feira vai ser de bastante sol e calor no Rio de Janeiro. Os cariocas terão aí máxima de 28 graus. Na capital paulista, mais um dia quente. A tarde chega aos 26 graus. Pela manhã faz 17 graus. Atenção também aí para baixo, umidade do ar. Eu fico por aqui, te espero amanhã, hein? Até lá. Tchau, tchau.